Se você anda procrastinando, se você anda sem energia para fazer as coisas, vou ensinar duas coisas aqui, muito importante para você. Utilize a energia do 5. 5 é energia pura. Se você colocar isso no ambiente onde você trabalha, pode ser até mesmo dentro de casa, mas tem que ser no espaço onde você executa o trabalho. O 5 carrega em si uma energia, onde vai deixar o ambiente favorável ao trabalho, à execução, a fazer o que precisa ser feito. Tiago, como colocar um 5, um número 5, pode dar tanta energia assim? Como isso funciona? É simples de entender. Primeiro, que você já vem aprendendo comigo que o universo é energia e vibração. Até aí, espero que você nunca esqueça disso. Tudo é frequência. Então, por exemplo, se você entra num ambiente e está tocando uma música agitada, como é que você vai sentir? Automaticamente você vai começar a ser irradiada pelaquela música. Se estiver tocando uma música triste e calma, você também tem que ficar calmo. Então, tudo é energia e vibração. O 5 também funciona da mesma forma. Ele é energia de trabalho. Então, mas o 5, ele é exclusivo para quem está com esse problema que eu citei no início do vídeo. Está com preguiça, sem força de vontade, anda meio depressivo. Mas após você sair dessa situação, para quem quer alcançar a prosperidade, tá? Aí, depois que você sair dessa situação, você utilize a energia do 8, tá bom? Mas siga essa dica, que essa dica é bem interessante. Agora, quero falar do segundo ponto, que esse é um dos pontos também mais importantes. Não esqueça do maior poder que Deus te deu, que é o poder de decisão. Sabe qual o poder de decisão? Mesmo quando você acorda sem vontade nenhuma de fazer as coisas, você se obriga a fazer o que precisa ser feito. Esse é o processo de decisão. Então, você vai colocar na cabeça. Você vai dizer, não, amanhã eu vou fazer tudo diferente. Eu vou acordar mais cedo, eu vou limpar a casa. Se eu estiver desempregado, eu vou procurar um emprego. E vai emanar aquela energia de felicidade, né? Mesmo que você diga gratidão, assim que você acordar. Mesmo que bata aquela preguiça terrível, você vai falar assim, não, o maior poder que eu tenho que Deus me deu é decisão. Mesmo que o meu corpo dizendo não, eu vou dizer sim. Porque quem manda aqui sou eu. Isso faz parte do processo de elevação da consciência e entender que você é responsável pela sua realidade. Você é o co-criador da sua realidade. Espero que tenha ajudado. Gratidão.